Alô, amiga, eu não aguento mais, me ajuda, me ajuda Não deixa, se aceitar vai ser assim pra vida inteira Pra ele sair, arrumar a briga em plena sexta Depois voltar manzinho na segunda-feira Ele não é estilista, mas escolhe o seu look Fiscal de Insta e Facebook Se quer ser feliz, você é que lute Você precisa se amar antes de amar alguém Você não mora no coração dele, você é refém Olha pra você, tão linda e tão insegura Quer ser mulher da vida dele, mas antes tem que ser mulher Olha pra você, tão linda e tão insegura Quer ser mulher da vida dele, mas antes tem que ser mulher Quer ser mulher da sua Relacionamento abusivo não muda Hoje cê pide um conselho, amanhã cê vai pedir ajuda Ele não é estilista, mas escolhe o seu look Fiscal de Insta e Facebook Se quer ser feliz, você é que lute Você precisa se amar antes de amar alguém Você não mora no coração dele, você é refém Olha pra você, tão linda e tão insegura Quer ser mulher da vida dele, mas antes tem que ser mulher da sua Olha pra você, tão linda e tão insegura Quer ser mulher da vida dele, mas antes tem que ser mulher da sua Relacionamento abusivo não muda Hoje cê pide um conselho, amanhã cê vai pedir ajuda Alô, é da polícia? Eu criei coragem, eu quero fazer uma denúncia Hoje cê pediu conselho, amanhã cê vai pedir ajuda Para, 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 espera aí Tudo que nós fizemos aqui é meramente ilustrativo Nosso relacionamento é muito saudável Eu amo a minha esposa Mas eu fiz esse clipe, foi pra você mulher Exatamente, pra você poder tomar coragem Você que vive um relacionamento abusivo Vamos dizer não, dizer basta a tudo isso Encorajar mulheres a poderem denunciar Diz que um oito zero e diga não a violência Diz que um oito zero e diga não a violência E aí 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 E aí